Pois é, Silvie, começou o 20º Cor, que é o curso operacional de Rotam, aqui da Polícia Militar do Estado de Goiás. Mas esse curso, Silvie, ele é referência no Brasil. O trabalho de Rotam, ele é referência no Brasil. Portanto, começaram 108 alunos. Inclusive, daqui a pouco nós vamos fazer uma demonstração. A turma vai passar por aqui. Estou aqui com o Tenente Coronel Fábio Costa e o Douglas Felipe vai mostrar para vocês. Antes deles chegarem, está vendo aquele espaço ali que tem o raio, que é o símbolo de Rotam, e está só na Terra? Agora, daqui a um tempo, aquele espaço ali vai estar cheio de cruzes. Porque a cada baixa de um aluno que não consegue concluir, não consegue seguir no curso, ali é uma cruz nova. E olha só, começou tem quatro dias. Já tem 36 que não seguiram. Agora nós vamos ver aqui, ó, os que vão seguir, que estão seguindo por enquanto. Esse curso, ele é referência no Brasil, porque o trabalho de Rotam, da PM de Goiás, é referência no Brasil. Não é mesmo, Tenente Coronel Fábio? É, boa noite, né? Esse aí que os senhores estão vendo, as senhoras, é o 20º Curso Operacional de Rotam. Hoje, como foi dito, o Batalhão de Rotam virou uma referência no Brasil. Temos 18 estados da federação que têm policiais militares formados no curso operacional de Rotam. Hoje, no 20º curso, temos 15 estados diferentes, policiais militares de 15 estados diferentes e a Força Nacional. E fora que todos os CRPMs aqui de Goiás têm policiais militares dentro desse turno. A gente está vendo aqui, Silvio, começaram 108, só quatro dias de curso. 36 já não suportaram. 72 perseveraram e são esses que vocês estão vendo. Dentro de, estamos no 20º curso, né? No 20º Cor. Qual que é a média mais ou menos de baixas, de gente que não consegue ir até o final? Se você for pegar todos os cursos de Rotam e fazer um cálculo, a média de desistência vai ser de 50% a 70% de desistência. Vai depender muito da preparação dos policiais militares que vão compor um turno de Cor. E por que é que muita gente não consegue? Fica pelo caminho. É, na verdade, o curso operacional de Rotam exige todo o condicionamento físico, condicionamento psicológico, preparo mental do policial. Porque, na verdade, o físico, com poucas horas, né? No primeiro dia já acaba. E o restante fica o amor no coração que o cara quer, que o policial militar quer pertencer a essa unidade, que é o batalhão de Rotam. Agora nós estamos vendo aqui, ó, o coordenador desse 20º Cor é o capitão Vorigues, lenda da Polícia Militar do Estado de Goiás. E como a gente estava falando, são policiais. Foram, começaram 78 de Goiás e 30 de 14 outros estados. Por quê? Porque o curso de Rotam de Goiás, ele é referência, né, coronel? Isso, como disse, né? É uma referência. É, tínhamos 30 policiais militares de outros estados. É, hoje, se eu não estou enganado, tem 13. O restante, é, os guerreiros retornaram para os estados dele, é, porque não continuaram, é, nas condições físicas do curso. A Rotam é referência, tanto que muitas vezes, Silvia, a gente vê ali, né, em alguma matéria, um policial que está cumprindo função em algum batalhão, em algum outro ponto. E aí ele tem aqui, ó, o símbolo de Rotam no peito, igual o tenente coronel Fábio Costa. Mas aí você fala, ó, mas ele não está na Rotam. É porque o policial militar que passa por um curso desse aqui, ele se sente, né, orgulhoso e honrado em ostentar no peito que ele é um rotanzeiro. Isso, porque, na verdade, a pessoa passa por um curso puxado aí, entre 100 e 120 dias de curso. E esse curso policial que forma, e geralmente não vem em batalhão, ele vai colocar o raio na farda dele, para demonstrar que ele é um policial militar raiado. Agora uma coisa me chamou a atenção, coronel. O que é aquele sino ali atrás? Doros vai mostrando. Esse sino aí, o policial militar que quer desistir, sair do curso, porque ninguém é obrigado a estar no meio do turno. Ele quer sair, ele pode levantar, ir lá e tocar o sino, a qualquer hora ou a qualquer momento. Muito obrigado, tenente coronel Fábio Costa. Estendo aí os agradecimentos ao coordenador, capitão Vorix. E a toda essa turma, a gente deseja que o máximo, né, de policiais aí consigam concluir esse curso, porque realmente é referência, né, Silvia? Branquinho, só me faz uma última pergunta para o coronel Fábio Costa. Quantos quilos, em média, o policial emagrece só nesse curso aí? Eu tenho conhecimento próprio, eu quero que ele fale para você a estimativa, é aproximado. Coronel, quantos quilos, em média, um policial emagrece num curso como esse aqui? É, já aconteceu de cor, do policial, dependendo da estrutura física dele, perder já 25 quilos. 25 quilos. Já aconteceu. É, o trabalho em que é esse. Mas o normal, o normal do policial é entre 5 a 10 quilos perder. Aí o policial maior vai perder mais peso. É isso aí, Silvia, a gente acompanha agora os policiais voltando. Essa é a turma aí de 72 policiais que integram o vigésimo curso operacional de Rotam. É isso aí. Obrigada, Branquinho. Você não precisa responder ao vivo, não. Você pergunta para o coronel se ele aceita o Eurico passar esse restante agora do curso para poder, para dar um incentivo no emagrecido, que ele está querendo dar uma emagrecida. Você só pergunta, que se der certo, o Eurico vai, viu? O Eurico na polícia não, mas vai ajudar ele, tenho certeza. Obrigada, Branquinho.